Para fechar o programa, vamos mostrar mais uma turma que voltou a estagiar esse ano, os alunos de Psicologia. Os atendimentos do NEAP voltaram no final de outubro, quando nós fomos liberados pela Prefeitura e pelas condições que o Estado permitiu. Então a clínica foi totalmente adaptada para seguir as normas de vigilância sanitária, preservando todas as condições sanitárias. A Unify teve todo o cuidado de dar o material para os alunos, as máscaras, os EPIs necessários para os atendimentos. E eles estão vibrando porque eles tinham receio de não poderem voltar a fazer a prática que é tão importante para a formação profissional deles. Eu estou agindo no NEAP desde 2019, o que é imprescindível para a nossa formação profissional, que é onde a gente aprende a clinicar com a supervisão dos nossos professores. E para mim, particularmente, é gratificante, porque você vê a evolução de uma pessoa, você consegue estar ali transformando vidas. Então isso, para mim, é muito gratificante. Meu primeiro contato no NEAP foi nos primeiros semestres, onde desenvolvemos atividades, mas em atendimento, comecei o ano passado atendendo como psicodiagnóstico. A oportunidade que temos em fazer estágio no NEAP é muito importante para a nossa formação, pois assim conseguimos ver de perto como é o trabalho de um psicólogo clínico, estando então preparados para os atendimentos enquanto formados. Em cada atendimento do NEAP, posso colocar em prática tudo o que foi aprendido esses anos. E sendo assim, gera um sentimento de alegria, gratidão e felicidade por conseguir ajudar as pessoas. Os pacientes ganham bastante, ainda mais nesse momento de pandemia, muita gente precisando de apoio psicológico. Então nós estamos atendendo a área clínica, as terapias, na área hospitalar, eles estão atuando também junto aos hospitais, na nossa Santa Casa. A área educacional, estamos desenvolvendo um projeto muito bonito com a Prefeitura de São João, atendendo a grupos de mães, com palestras semanalmente, dando apoio a toda a rede municipal. Enfim, em todas as áreas da psicologia, a Unifaz está presente nesse momento que a sociedade precisa tanto da gente e os estágios estão maravilhosos, bem adaptados a essa realidade. Legenda Adriana Zanotto